Cristo glorificado Apocalipse 7, versículo 7 diz Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor Graças a Deus E lembre-se disto Estou sempre com vocês até o fim dos tempos Mateus 28, versículo 20 Quem é que diz essas palavras? Devemos parar por um momento para o conhecer Se quisermos entender o que podemos esperar dele Que se oferece para estar conosco todos os dias Quem é ele? Ninguém mais do que o Cordeiro que foi assassinado no meio do trono O Cordeiro, na sua mais profunda humilhação É enaltecido na glória de Deus É ele quem me convida a ter junto de si Uma comunhão mais próxima É necessário um tempo de louvor, adoração e oração Para estar em condições de entender que Cristo Diante de quem todo o céu se curva É quem se oferece para ser meu companheiro Ele deseja me guiar como um pastor E fazer de mim um dos que o seguem onde quer que ele vá Leia o capítulo 5 do Apocalipse de João Até que você se sinta tomado pela ideia de que Todo o céu se subjuga diante de Cristo E que os anciãos lançam suas coroas diante do trono O Cordeiro reina dentre os louvores e o amor dos seus resgatados E as bênçãos de toda a criação E se é esse que vem a mim No meu dia a dia E se oferece para caminhar comigo Não posso esperar que ele resida em mim A menos que meu coração se curve Entrega a uma vida de adoração, louvor e servidão Amém? Ore junto comigo Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Eu aceito o seu convite para estar em uma relação mais íntima e pessoal contigo, Jesus Entrego tudo ao Senhor E alegremente meu coração Para uma vida de oração, louvor e servidão Peço perdão pelos meus erros e pecados Quero passar todos os meus dias com o Senhor Em nome de Jesus Oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre Amém e graças a Deus, graças a Deus Não hesite, compartilhe o nosso trabalho Deixe o seu comentário, o seu like Nos recomendem Que Deus nos abençoe ricamente Em nome de Jesus